Quem mora em cidade raramente sabe de onde vem o alimento que come. Mas aos poucos as fazendas estão implantando sistemas que permitem ao consumidor saber a história dos seus produtos. É o chamado rastreamento. Veja na reportagem da Priscila Brandão como funciona esse Big Brother que permite saber tudo sobre verduras, legumes e frutas. E por que é bom para o agricultor ter código de barras em seus produtos. Isso é a cara de São Paulo. Carros circulando de um lado para outro num grande encontro de desconhecidos. Se é assim com as pessoas, imagina com os alimentos. Aqui pela CEA GESP passam produtos de 1.500 municípios do Brasil e de 18 países diferentes. Como saber de onde vem cada um? O histórico deles. E o principal, qual a importância de ter essa informação? Veja essa história e tire suas conclusões. Dona Heloísa de Oliveira é cuidadora de uma idosa. Como faz toda semana, ela comprou no supermercado o melão da marca preferida. Mas na hora que cortou, percebeu que o fruto estava duro e sem gosto. Aí o que a senhora fez? Aí eu peguei o telefone e liguei, né? E elas me falaram que não teve que me trazer um outro melão. Passei o número da etiqueta, né? E a data do vencimento, que ele ainda vai vencer. E são 40 dias, né? Então nesse prazo ele teria que estar bom. O número que Dona Heloísa informou é esse aqui, cumprido com oito dígitos. Chama código de rastreadibilidade. Ela nem imagina, mas por causa dessa sequência, é possível quase voltar no tempo da vida desse melão. A senhora tem ideia do que pode ter acontecido para esse melão chegar aqui na sua casa, duro e sem sabor? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que não conheço a plantação, não sei como é que funciona. Só sei que me deram garantia que estava bom, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse número de rastreadibilidade aqui do melão da senhora, a gente vai até a fazenda que fica no Ceará, para tentar pegar esse histórico do melão e ver o que aconteceu. Mas antes de viajar, vamos entender como funciona a rastreadibilidade. De acordo com o dicionário, rastrear significa seguir os passos, investigar. O difícil é imaginar que isso seja possível com os nossos alimentos quando produzidos em grande escala. Então essa aqui é uma outra demonstração, né? Ainda em São Paulo, visitamos uma das associações que automatizam esse sistema, não só para o setor de alimentos. A GS1 é uma organização sem fins lucrativos, que engloba uma rede de 150 países. No Brasil, são 58 mil associados, quase 1.800 no setor do agronegócio. Para fazer parte do sistema, primeiro é preciso cadastrar o produto e adquirir um código de barras. O código de barras serve para identificar um produto. Então, esses códigos que normalmente a gente vê nos supermercados, então eles identificam aqueles produtos. E essa identificação, ela serve para qualquer lugar do mundo. É como se ela fosse o RG daquele produto. Não existe o risco de duas pessoas terem o mesmo código. Não, essa é uma das grandes sacadas do que a gente chama do sistema de código de barras. Cada produto tem um número único, então nunca vai dar conflito. Uma fruta tem um código, nunca uma barra de chocolate vai ter o mesmo código, nunca vai ter esse conflito. Mas outra fruta não pode ter esse mesmo código? Não, sempre códigos diferentes. O pagamento por essa licença varia de acordo com o faturamento da empresa. Além da inscrição, paga-se uma taxa que pode custar de R$ 289,00 a R$ 2.769,00 por ano. A sequência de números do código tem uma lógica e mistura barras mais finas e outras mais grossas. Mas quem escolhe a combinação é um programa de computador. O que depende e muito do trabalho humano é o processo que possibilita a rastreabilidade. Ela é baseada na anotação de cada passo da produção do alimento. Um exemplo de quem faz isso com muita eficiência é o seu Eduardo Matumoto. Ele tem três estufas de mini tomate em Biritiba Mirim, São Paulo. Aqui tudo é registrado. Temperatura, luz, umidade. Seu Eduardo retira a amostra da fértil irrigação todos os dias. Além de facilitar o controle, isso ajuda a aumentar a produtividade dentro das estufas. Todos os nutrientes que a planta consome, tudo controlado. Então, a única ferramenta de eu saber o que a planta está consumindo efetivamente é através das medições. E através dos resultados dessas medições é que eu sei o que eu tenho que aumentar ou diminuir o manejo que eu tenho que executar durante o dia. Com todos os dados registrados, seu Eduardo gera um primeiro código para esse lote. Ele usa um tablet para fazer a leitura ótica nessa plaquinha instalada na estufa pela empresa responsável pelo sistema de rastreabilidade. Depois de colhidos, os tomatinhos seguem para um outro sítio onde serão embalados. Passam pelo controle de qualidade e o código de barras vai crescendo. Na pesagem, ganha dez dígitos. Essa sequência é exclusiva do seu Eduardo. À medida que vai caminhando para a embalagem final, aumenta mais. Na última etiqueta, o código já tem 40 dígitos e resume toda a vida desse lote de tomatinhos até ele chegar ao consumidor. Isso já tem vantagem financeira para o produtor ou para o consumidor? Não, por enquanto não. Na verdade, os consumidores cada vez mais têm buscado esse tipo de rastreamento. Eles têm curiosidade de saber como é que é produzido, em que região é produzido. Se você digitar o código de rastreabilidade dele, você vai ver uma foto da estufa de onde saiu esse produto. E a maioria dos consumidores não tem ideia de que um tomate desse é produzido numa estufa, de que forma é que é feita essa produção. Mas a gente não consegue ter nenhuma remuneração ainda, a mais. O que a gente consegue é fornecer uma garantia da origem desse produto. É uma segurança alimentar que esse produto oferece. Mas acredito que para o produtor também, você identificando que o problema é numa única estufa e não na produção toda dele, é menos dano, né? Ah, com certeza. A partir do momento que a gente identificou que esse lote saiu de uma determinada estufa, a ação corretiva vai ser feita somente naquela estufa. Então, um produtor com 10 estufas, ele não vai ter que tentar acertar em qual estufa foi o problema. Ele já vai fazer a ação corretiva em uma estufa só. Bom, e o caso do melão da dona Eloísa? Como prometemos a ela, estamos indo ao Ceará, no município de Aracati, para ver o que pode ter acontecido. Essa é uma das maiores produtoras de melão do país. Daqui saem 42 milhões de frutos por ano. O sistema de rastreabilidade que a fazenda desenvolveu permite acompanhar cada etapa do cultivo desses melões. E a vida deles vai ser registrada até a prateleira do supermercado. Os registros começam na hora de semear. As mudas ficam em estufas controladas e todas as datas são anotadas. Durante o cultivo, o que vai ser usado na fertirrigação também é calculado por computador. E só depois a informação chega aos misturadores no campo. A colheita segue um calendário pré-programado, mas tem um detalhe de controle de qualidade que também ajuda a diminuir a margem de erro. Como é que vocês sabem que está no ponto ideal de colheita? Dois, três dias antes do ponto previsto de colheita, a gente faz uma amostragem no campo, vendo como é que está o fruto. Então a gente colhe 10, 12 frutos e vê o padrão de brics, que é medido com esse instrumento aqui. O padrão de brics é a quantidade de doçura. Porém, no caso do melão rei, não só o brics é importante, mas principalmente o sabor, que foi o que a dona Heloísa reclamou lá. Ela reclamou que o melão não estava saboroso. É, deixa a gente ver como é que é esse teste. Ok. Aqui nós temos um fruto, né, colhido aleatoriamente. Aí tira uma fatia do melão e aí coloca aqui em cima desse refratômetro, que mede o teor de açúcar. E aí a gente olha, ele está com 14 de brics. Excelente brics, 14 de brics, você pode verificar. E agora o principal é o Zé Luiz olhar, provar se o melão tem sabor. Embora ele esteja com esse brics aqui, mas se ele provar e não tiver com o sabor que a dona Heloísa quer, a gente não come. Não vai adiantar. Vamos verificar aqui, Zé. Vamos ver se está saboroso. Então o primeiro pedaço, se prova. Para mim está super docinho e super saboroso. Com certeza. Esse melão aqui, a dona Heloísa, não teria reclamado. Não teria. Depois da colheita, um encarregado preenche um questionário com as informações daquela unidade de produção, que é entregue para o tratorista. Esse papel segue até o armazém de embalagem, o packing house. E aqui a sintonia dos funcionários tem que ser bem afinada. Olha a quantidade de gente. E de melão circulando de um lado para outro. Os pallets, que são estruturas que acondicionam as caixas transportadas de caminhão para as centrais de distribuição, também ganham etiquetas com códigos. E alguns melões permanecem na Câmara Fria da Fazenda por 14 dias para ajudar no acompanhamento da rastreadibilidade. Será que com todas essas precauções, dá para eliminar o erro na produção? E mais, será que voltar o calendário realmente desvenda todos os mistérios? Ainda no Ceará, pedimos a uma das sócias da empresa, Marilena Prado, para acessar o banco de dados da fazenda e finalmente descobrir o que houve com o melão com defeito. É bom esclarecer que, para fazer essa reportagem, nós localizamos a dona Heloísa através do serviço de atendimento ao consumidor da fazenda. No caso específico desse melão, infelizmente não houve uma causa específica para a falta de sabor que ela relatou na carta dela. Porque nós fomos atrás de todas as informações possíveis, a Câmara Fria estava adequada, todo o processo de seleção estava adequado. Pode ter simplesmente um caso fortuito, porque é uma fruta, é biológico, a gente não tem como abrir todas as frutas para aprovar. A gente faz o possível para selecionar o melhor para o consumidor. Ou seja, foi um azar da dona Heloísa. Foi um azar da dona Heloísa. Porque os irmãos dele, do mesmo lote, não tiveram nenhum problema. Nenhum problema. Vocês não receberam nenhuma outra reclamação de outro consumidor, de outra parte do Brasil? Referente a esse lote, não. Nenhuma. Como vimos neste exemplo, ter código de barras não é garantia de 100% de solução dos problemas no campo. Mas essa mesma empresa já usou a rastreadibilidade para trocar uma variedade de melão pouco resistente à chuva. E no final da história, como a dona Heloísa tinha reclamado, ela acabou recebendo em casa a reposição do melão, que não estava bom. A Vigilância Sanitária publicou uma norma que exige que as empresas de alimentos criem um plano de rastreamento de seus produtos até o final do ano. E isso inclui o recolhimento dos produtos do mercado, se ficar comprovado que há um risco para o consumidor. Um bom domingo para você. Bom dia e até domingo que vem. Obrigado. 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 Obrigado.